Sempre vai haver alguém de quem você não gosta ou alguém que não gosta de você. É impossível agradar a todos. Agora, quando se trata de decidir os rumos de uma nação, é preciso ir além dessas questões. A disputa não é entre palavras duras e palavras doces, é entre caminhos bem distintos. No caminho de Lula, 13 milhões de famílias recebiam em média R$ 190. No caminho de Jair Bolsonaro, 20 milhões de famílias recebem no mínimo R$ 600 do Auxílio Brasil. No caminho de Lula, o crime cresceu e se fortaleceu. A legalização das drogas que destroem famílias e que fazem pais e mães enterrarem seus filhos é uma questão de tempo. No caminho de Bolsonaro, recordes de apreensão de drogas e prejuízos ao tráfico. No caminho de Lula, bandidos são vítimas e policiais são demonizados. No caminho de Bolsonaro, vítima é vítima e bandidos devem pagar pelos seus crimes. No caminho de Lula, a violência só aumentou, colocando o Brasil no patamar de países em guerra civil com 60 mil mortes a mais. No caminho de Bolsonaro, a violência caiu drasticamente, com a maior redução de homicídios de toda a serra histórica e o menor nível em 15 anos. No caminho de Lula, ameaças à propriedade privada, violência e invasões de terra promovidas pelo MST. No caminho de Jair Bolsonaro, a paz reinou através da entrega histórica de mais de 420 mil títulos de propriedade. Com todos os defeitos, sempre estivemos ao lado da liberdade e da democracia. Nenhum opositor foi perseguido no governo do presidente Bolsonaro. Foram os apoiadores do presidente Bolsonaro que foram vítimas de perseguições e abusos. O presidente está longe de ser perfeito. Mas temos certeza que temos o melhor caminho para tornar realidade o sonho de sermos uma nação grande e próspera.